A gente vai mostrar que já tem cerca de 400 pedidos de vagas em CMEs aqui de Goiânia. Também o Centro Livre de Artes abre matrículas aqui em Goiânia para vários cursos e também oficinas. E ainda reformas nas plataformas do Eixo que serão feitas para rebaixar um pouquinho as plataformas e receberem os ônibus elétricos. Tem muito mais notícias. A gente começa agora com um caso em Águas Lindas de Goiás, que um motorista por aplicativo viveu momentos de terror com uma passageira que estava sendo agredida pelo marido. Dá só uma olhada nas imagens do circuito, da câmera, de dentro do carro que registrou tudo. O agressor partiu para cima até do motorista. Confira na reportagem do Paulo Henrique Santos. No banco de trás do carro estavam a mulher, a mãe dela e duas crianças. Uma delas, um bebê de colo. No banco da frente, um motorista de aplicativo. O agressor é o marido da passageira. A imagem não mostra, mas o homem se jogou sobre o carro em movimento e ficou pendurado. O motorista acelera o carro. Ainda do lado de fora, o marido começa a agredir o motorista. Finalmente, o agressor desce do carro. O caso aconteceu na quinta-feira à noite, mas as imagens só foram divulgadas agora. Foi em Águas Lindas de Goiás, no entorno de Brasília. Para alívio da família, havia uma blitz policial no meio do caminho. Para a polícia, a mulher disse que foi agredida pelo marido durante praticamente o dia todo. Houve uma trégua e ela conseguiu chamar um carro de aplicativo para fugir de casa. O homem percebeu e tentou impedir. Foram registrados dois boletins de ocorrência contra o agressor. Um por violência doméstica e outro por lesão corporal. O marido e a vítima não tiveram os nomes revelados. Mas o Taylor resolveu contar o episódio. Ele tem 29 anos e começou a trabalhar como motorista de aplicativo em 2022. Foi a primeira vez que passou por uma situação como essa. Ele me agrediu no meu rosto. E deu vários socos no carro, para quebrar o vidro no carro. Danificou o retrovisor. O motorista diz estar inseguro para continuar trabalhando nas ruas. Ela sem ação de perigo, né? O homem não vou voltar a trabalhar agora, um todo se ocorreu. Taylor ainda sofreu um corte na testa e teve prejuízos com o carro. O da suspensão do meu carro, ali o retrovisor. O próprio por ele não trabalhar ontem e hoje, né? O carro, o Taylor vai trabalhar para conseguir arrumar. Mas para ele, ter ajudado a família foi o mais importante. Se ela saísse dali, sabe-se lá o que ele faria com ela, né? Os dados mais recentes de violência doméstica no Brasil revelam que nos primeiros seis meses de 2022, foram mais de 31 mil denúncias. 699 mulheres foram vítimas de feminicídio. Média de quatro por dia. Se ele já estava batendo ali nela e o rio, né? A rua dele ter visto o rio, com certeza algo pior teria acontecido. Média de quatro por dia.